Comando Peniteli Município Aileu resiste o caso crime em Nilo Racing Rua durante Fulanzaneiro do Junho Tinane. O sinúmero é caso integridade física resistido a Asliu, compara o caso Siraceloc. Comandante Peniteli Município Aileu, Superintendente Polícia Jorge Monteiro Hateteng, caso Ruanulo Racing Ida resiste o caso de Fulanzaneiro do Março, no caso Ruanulo Racing Ida resiste o durante o período de estado de emergência, primeira fase ou terceira fase. Monteiro confirma, tipo caso Neba Contese, caso integridade física, homicídio agravado, Taraã, incidente no acidente, caso civil Siraceloc, no Rússi, caso Hirakne, apresenta a honra do Ministério Público. Neba Renes, não é processo roto. Pensa integridade física, não é caso homicídio agravado. Não é caso homicídio agravado Ida, não é caso suicídio. Caso suicídio, é muito caro. E não é caso Siraceloc, não é considero caso civil, não é conflito comunitário. Não é caso de comunidade Siraceloc, não é caso de plantação, café, não é caso de ser como se torne a honra do Brasil. E durante o período de período, Caso Siraceloc, não é caso de ser como se torne a honra do Brasil. Claro que, caso Siraceloc, normalmente, não é processo, O comandante do PNT do município argumenta que durante o PNT do município a eleva a secção de trânsito, a atividade passa à revista, consegue contribuir a receita para o cofre estado de rio em atos tolo do dólar americano. O comandante do município de RTC é a segurança do município de trânsito, a atividade passa à revista, consegue contribuir a receita para o cofre estado de rio em atos tolo do dólar americano.